Música Olá, eu sou Renata Corsini, é um prazer estar com vocês novamente aqui no programa Por Dentro do Governo. Quando o cidadão entra na internet, não tem ideia de todo o sistema que assegura o seu acesso. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegonhi, explica para a gente como é feito esse trabalho. O governo brasileiro entende que o espaço cibernético, ou esse grande espaço que nós conhecemos por internet, onde a nossa vida transita diariamente, é aí que nós nos relacionamos com pessoas, com os bancos, com as contas que temos que pagar, com o governo pagando impostos e declarando, esse grande espaço é um espaço de exercício da cidadania. Consequentemente, ele tem que atender alguns pré-requisitos que cabem ao governo provê-los. Não regular, não interferir nesse espaço, mas provê-los e cuidar para que eles funcionem. A universalidade do acesso, a liberdade de acesso e de escolha no acesso, a estabilidade desse sistema e a segurança desse sistema. Não vai se exercer cidadania nessas relações que eu falei, se o cidadão não dispuser de segurança para que seus dados sejam preservados, as suas comunicações com esses campos que hoje nós dependemos tanto. Todo mundo tem WhatsApp hoje no Brasil, acho que todos temos de alguma maneira, nos comunicamos via internet. Essa é a importância que nós vemos e é nesse espaço que o GSI, como autoridade de segurança cibernética do governo, da administração pública, se preocupa em prover aos cidadãos um espaço seguro. Segurança para transitarem e exercer a cidadania nesse espaço. Até votar se faz isso. Até as nossas questões, as questões fundamentais, básicas do exercício da cidadania, nós exercemos nele. Se você quer saber mais sobre algum órgão do governo federal ou política pública de seu interesse, escreva para a gente, por dentro do governo tudo junto, arroba presidencia.gov.br. Diga o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto